Olá! Olá! Eu sou o Felipe Neto, já bem-vindo para mais um vídeo. Você deve estar estranhando isso aqui. Isso se chama Aliança. Se você não sabe, por que você não me segue no Instagram? Você não viu o InstaStory todo bonitinho lá do que aconteceu? Então segue aí, tá? Instagram Felipe Neto Real, faz favor. Hoje é dia dele. Dele! Estava sumidinho aqui pelo canal. Tanto o YouTuber começou a fazer esse quadro que a galera começou a dar uma cansada ou diminuir um pouco. Mas voltou! Desafio. Tente. Não. Não rir. Porém, buscando fazer desafios diferentes, dessa vez eu vou reagir a comentários colocados no Facebook por um indivíduo chamado Francisco José Espínola. O Espinola. O Espi... Rola. Eu não sei falar o seu nome. Esse cara ficou muito famoso no Facebook fazendo comentários com trocadilho. Então eu pedi para a minha equipe separar os comentários mais engraçados para que eu pudesse reagir a eles aqui e tentar não rir das bostas que esse cara escreve. Por sinal, ele parece ser muito genial. Mas hoje, o desafio vai ter prenda se eu perder. Se eu for derrotado e rir mais do que não rir, eu vou ter que postar uma foto no meu Instagram fazendo uma declaração de amor a alguém que eu já xinguei no passado. Dessa vez eu vou lutar com todas as minhas forças para ganhar. Então vamos começar. E eu já aviso, as piadas são ruim mesmo. A graça é ser ruim. E se inscreve no canal. Quero muito ter você aqui comigo assistindo a todos os vídeos. Sempre. Todos os dias. Eu quero muito ter vocês aqui comigo todos os dias às 10 horas da manhã. Então se inscreve no canal e vambora. Tartaruga passa por cirurgia para retirar 915 moedas. Um dia a natureza vai dar o troco. Esse é o nível de piada do José Francisco Espínola. Um dia a natureza vai dar o troco. Ai cara, trocadilho. Puta que pariu. Consome o meu cu e me faz rir. Mas eu não ri na primeira. Já tô ganhando. Não vou postar no Instagram falando que amo ninguém. Cachorro ajuda a celebrar missa no Mato Grosso. Na maior parte do tempo ele fica quietinho embaixo do altar. Mas já puxou o véu da noiva em casamento. Essa missa deve ser celebrada em latim para o bichinho entender. Ah, que... Em latim. Esse desgraçado é muito criativo. E embaixo ele fez outro. Cachorro crente. Conheça o raiz sexual. O hétero que se sente atraído por homem depois de fumar maconha. Marcelo de 4. Hã? Ah! Ah! Essa eu vou dar um tempo para vocês entenderem. Ai meu cara, só sente atração sexual para outro homem quando fuma maconha. Quem é que fuma maconha pra caralho? Marcelo de 2, mas para o Francisco Espílio é o Marcelo de 4. Chega, chega. Felipe, concentra. Concentra. Ele não é tão engraçado assim. As pessoas estão assistindo e falando como é que você está rindo disso. Gente, ler esta merda é muito engraçado. É sério. Cavalo romântico traz lanche para a namorada. Esse é um cavaleiro. Não ri. Porque seria cavalheiro. Aí ele faz o trocadilho com o cavaleiro. Quem não entende português não ri dessas piadas. Mas essa é a hora que você, mulher, pega o print dessa notícia. Olha aí, ó. Cavalo romântico traz lanche para a namorada e mostra para o seu namorado. E fala para ele. Ele está vendo, amor? O cavalo consegue ser mais cavaleiro que você. Homem envia a namorada acidentalmente imagens e que faz sexo com cão. Gente. Rex Vídeo. Cu. Porra. Rex Vídeos. Caralho. Gente, olha só. Eu vou focar aqui. É muito importante que vocês saibam o seguinte. É, primeiro. Zofilia. Tinha que ser crime. Eu não sei se é crime. Mas tinha que ser crime. Segundo. Corre desse cara, filha. Porque esse maluco é mais doente que o Christian Grey de 50 tons de cinza. Que as mulheres ficam falando. Ah, porque ele é romântico. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Não, ele é um machista, psicopata. Que gosta de possuir a mulher. É um louco. Já está internado no hospício. Mas as mulheres pagam o pau. Aí, de repente, essas mulheres podem achar que esse cara aí também seja, né? Um romântico. Ah, ele é perturbado, mas eu posso mudá-lo. E está ele lá comendo o cu de uma cabra. E você está. Ai, meu Deus. Eu posso mudar ele. Ele me ama. Não, querida. Não. Só corre. Mas, sério. Eu estou pensando isso tudo. E agora que me veio a cena. Imagina a namorada receber uma foto do namorado. Ela abre. E está ele chupando um peru de um cavalo. Loja da Basílica de Aparecida vende réplicas de fuzil a R$25. Cidade de Deus. Não ri. Não ri. Armai-vos uns aos outros. Está empatado. Está 3x3. Agora, que caralho é esse? A igreja está vendendo arma. E eu queria muito poder falar que essa foi a pior coisa que uma igreja já fez, né? Mas não posso. Carro funerário bate contra veículo. E caixão com corpo é arremessado em avenida. Caralho. Velórios e Furiosos. Não! Eu sempre esqueço e rio. Que merda. Caralho. Cu. Aliás, vai sair o novo Velórios e Furiosos. E eles já chegaram num ponto já, no limite da razão humana, que o The Rock desvia um torpedo de submarino com a mão. Eu vi isso no trailer e eu fiquei... What? Tenho que ver. Eu estou imaginando agora você dirigindo tranquilamente pela estrada, tipo, Ê, estou tranquilão. Uhul! Caralho! Um defunto. Porque o caixão caiu, abriu. Imagina o corpo saindo do caixão de um... Plum, 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 plum. Moto que anda até com água do Tietê faz 500 km por litro. Caralho, a moto é movida água. O combustível não esgota. Ah, esgoto, rio Tietê, não esgoto. Tem umas do Francisco Espíndola que são maravilhosas, mas leva um tempo pra você compreender. Aí dá pra não rir, porque meu cérebro é mais lerdo que a natureza humana, né? Então eu consegui nesse... Tem outros. Quem vai pilotar é o Alexandre Barros. Ai, essa foi ruim. Alexandre Barros, tipo barro, cocô. Rio Tietê, cocô, boiando, defunto, cadeiras, Cláudio. Motor a combustão. Se um astronauta mata outro no espaço, ele pode ser julgado? Caralho, isso é uma pergunta boa, hein? Porque no espaço não tem uma lei que rege o espaço, e aí? Ele vai ser enquadrado em quê? Bom, vamos ver o que o Francisco Espíndola fala. Trata-se de um crime sem gravidade. Eu rio. E aí eu lembro que eu não tenho que rir, aí fica que nem um coito interrompido. Que é, sabe, quando você corta, você... Fica aquela risada meia bomba. Mas agora eu realmente tô na dúvida. Se alguém puder me elucidar isso, coloca aqui nos comentários. Se eu cometo um crime no espaço, o que que acontece? Eu vou responder a qual lei. Projeto de fundadora de igreja mistura fé e malhação. Mulher de Deus ungida e rasgada. Abençoada. Essa funcionou em tantos níveis. Eu pareço um retardado rindo disso, cara. As pessoas que tão vendo o vídeo devem tá como? Sério, se essa é a cara que você tá, deixa um like aqui embaixo. Eu rio, eu rio. Porque eu sou idiota. Porque é abençoada. Ou seja, é abençoada. Ela tá abençoada. Ficou perfeito. Ficou perfeito! De bandeja, preso garçom traficante. Caralho, o que que ele vai escrever sobre garçom traficante? Só tem coca, pode ser? Tô rindo pelo cu. Encontrei um jeito de rir sem expressar. Paola Oliveira pinta uma unha de branco pela paz. Chega de violência. Por sinal, essa matéria foi bem patética. Eu amo a Paola Oliveira. Acho ela uma artista talentosíssima. Beijo, Paola. Mas, é... Tipo, tá, mas e daí? Você pintou uma unha de branco. Hã? Vamos ver o que Francisco Espínola tem pra falar. Que efeito isso terá? Que esmalte pergunte. Tô rindo pelo cu. Que esmalte pergunte. Eu vou usar isso pra vida a partir de agora. Vem cá, por que que você cagou na pia? Que esmalte pergunte. Bom, galera. Ficou seis a seis. Agora é a última. Eu não quero ter que me declarar pra alguém que eu já xinguei no passado. Eu vou segurar o riso. E eu vou ganhar. Bispa lança perfume com cheiro de Jesus. Bispa Sônia, da Igreja Evangélica Renascer, lançou kit de cosmético por 79 reais que exala o cheiro de Cristo. Vamos lá. O que que esse porra comentou? Deus odora... Não! Não! Eu só me foda por vocês, eu só me foda por vocês, eu só me foda. Ou eu taco canela na cara do meu irmão, né? Que foi muito legal. Aliás, o vídeo tá aí pra vocês assistirem. Se inscreve mesmo. Mas se inscreve com gosto, tá? E é se inscreve. Não é se escreve. Por favor, é importante que vocês saibam. Dá like aqui embaixo também. Ai, eu volto amanhã. Um beijo na teta esquerda. E tchau!